A CIDADE NO BRASIL 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 O sangue temor que a vida te entrega Que o povo é certo para te apanhar Eu sempre com as louras sem saber Apago luz só até ter fé Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oiro as tuas, oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Você pode me enganar Oh, 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 oh Você pode me enganar Você pode me enganar Oh, oh, oh Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, olha pra frente Sai o mar, cada presente É sair Sinto fogão Sofro, fio Calma por viver O mundo jogou A sensação Para luz Só pra viver Oh, oh, oh Oh, oh, oh As coisas são A luz da missão Oh, oh, oh Oh, oh, oh Você pode me enganar Você pode me enganar Você pode me enganar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Você pode me enganar Oh, oh, oh Vamos lá, vamos lá Oh, oh Oh, oh Correr, voar-se a voar, sempre a bom pé, a cavagar, fui com o mar, pelo voar-te iria voar, mais devagar, vou a correr, voar-se a voar, sempre a bom pé, a cavagar, fui com o mar, foi com o mar, pelo voar-te iria voar, fui ao longe e regressai, levei-me e morcemeu, muitas ondas naveguei, neste mar que eu não conheceu, dei-me cá bocas escaldantes, conheci o inferno do paraíso, fui com o mar, pelo voar-te iria voar, mais devagar, vou a correr, voar-te a voar, sempre a bom pé, a cavagar, fui com o mar, pelo voar-te iria voar, mais devagar, vou a correr, voar-te iria voar-te iria e das rosnaz e flacão e »,장 crashão e calhar de uma grande abração E pra rosna dolpenaanciamento e dar bebe o juro indico E pra rosnaz veste danoступ一點 e dar bebe o juro indico Por que somos meu filho, bukan? Quando vocêties de unidia? Tu vamos no coração Os espelhos, os teus trabalhos E os doentes não morrem sem mim O espaço é para a luz E estando-lhes para amar E deixo-lhe assim Vamos, vamos, vamos Se o tempo melhor A beleza voca E adicino ensina Virler inseguro S Lieben Seguidi V식 Securiti 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 Só quero entender Ver o seu caminho Sério dente em casa Seria nova por aí A vida já nascida, nunca fiz um processo Mas aprendi contigo, quando dói não é amor Sobrevigo, não fico, poder é perdida filters boots 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 down, but run to shore Hoh 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 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 C'est parti !